Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor em mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos para você. Lembrando que esse é o quadro glossário financeiro que vai ao ar todos os domingos e que eu criei pensando na sua família, nos seus filhos e naquelas pessoas que ainda estão iniciando a vida ou que tem muito pouco conhecimento sobre as coisas relacionadas aos bancos e aos serviços financeiros em geral. E para você que já tem um conhecimento um pouco mais avançado, os quadros de investimentos que eu sempre faço, eles continuam nos outros dias da semana, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, quero lembrar você de se inscrever no meu canal e também marcar o sininho que tem aqui para receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, ok? Então, isso é uma forma de você dizer que está gostando dos conteúdos e aí eu continuo fazendo os vídeos, simples assim. Bom, no quadro glossário financeiro do domingo passado, eu falei sobre os cadastros restritivos e dei os exemplos do Serasa e do SCPC. Hoje eu vou te falar do cadastro positivo. O cadastro positivo, como o próprio nome já sugere, ele funciona ao contrário do cadastro restritivo. Lembrando que os cadastros restritivos servem para informar aos bancos e ao comércio em geral quando uma pessoa possui uma inadimplência, ou seja, dívidas não pagas, e isso dificulta a elas o acesso a novas formas de crédito fornecida pelos próprios bancos ou pelas lojas quando elas liberam compras a prazo para os seus clientes. Quem está nos cadastros restritivos tem dificuldade para comparar a crédito, porque o comércio vê que essa pessoa está inadimplente. Já o cadastro positivo tem a finalidade de reunir informações de bons pagadores, ou seja, pessoas que pagam suas contas em dia, no vencimento e sem atrasos. A ideia de existir o cadastro positivo é que o comércio e os bancos possam não apenas saber que uma pessoa está devendo ou não, pois isso o cadastro restritivo informa. O cadastro restritivo diz, você está devendo, está no restritivo, ou não está devendo, beleza. Então todo mundo que não está devendo é igual. Mas além disso, o cadastro positivo permite saber desse pessoal que não está inadimplente quem é bom pagador e cumpre sempre com os compromissos assumidos nas datas. Então com essa informação em mãos, os bancos e o comércio podem até criar situações de crédito ainda mais facilitadas para esse bom pagador, já que elas conseguem ter ainda mais informações positivas sobre sua conduta, o que permite ajustar o risco de cada crédito concedido de maneira personalizada para aquele grupo de pessoas. Então pense assim, uma pessoa que possui um cadastro restritivo, normalmente ela vai ter negado a possibilidade de compras a crédito ou empréstimos, por exemplo. Já uma pessoa que não possui nem cadastro restritivo e nem positivo, aparentemente demonstra uma boa conduta financeira, mas não dá para a gente saber também se ela paga tudo sempre em dia ou se frequentemente ela traz algumas contas por alguns dias, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido. Já se essa pessoa tem o cadastro positivo, o estabelecimento sabe que além de pagar as contas todas sempre, além de não ser restritivo o cadastro, além de pagar todas sempre, ele ainda não atrasa, ele paga tudo em dia. Então ele paga sempre em dia e nesse caso é o melhor tipo de cliente para se ter, pois seria possível liberar mais facilidades para esse comprador sabendo que sua conduta é de pagar sempre tudo em dia. Então diferente do cadastro restritivo, o cadastro positivo tem uma outra característica, que o consumidor precisa aderir a ele voluntariamente, tá? Uma pessoa não pode ser forçada a aderir ao cadastro positivo, mas quem tem uma boa conduta de pagamento de seus compromissos, se aderir, vai conseguir se diferenciar ainda mais no comércio e poderá ter benefícios que as demais pessoas que não aderiram ao cadastro positivo não possuem. Entendeu o que é cadastro positivo? Então esse foi o nosso quadro glossário financeiro e essa era a dica de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e entrar no blogvalor.com.br para cadastrar seu e-mail e receber também outras orientações minhas sobre investimentos no mercado financeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.